DJ Jão o brabo, o brabo do material Hoje o bala e tá meque, putaria se repete Pode descer os black, que ela vem e se diverte Jogando na minha cara, com a cara de safada Fica maluca, não para, quando grave bate estrada É só botadão na tcheca, botadão nessa novinha Fica maluca, não para, quando grave bate estrada Junto com as suas amigas, ela bate a bunda treinada Bate a bunda safada, bate a bunda treinada Que eu vou botar gostosa noite inteira Nada, nada, nada é que eu vou botar gostosa noite inteira Nada, nada, nada é que eu vou botar gostosa noite inteira Nada, nada, nada é que eu vou botar gostosa noite inteira Nada, nada é que eu vou botar gostosa noite inteira Nada, nada é que eu vou botar gostosa noite inteira Nada, nada é que eu vou botar gostosa noite inteira Hoje o baile tá meque, putaria se repete, pode descer os black, que ela vem e se diverte Jogando na minha cara, com a cara de safada, fica maluca não para Quando grave bate estrada é só, botadão na tchaca, botadão nessa novinha Fica maluca, não para, quando grave bate estrada, junto com as suas amigas ela bate a bunda treinada Bate a bunda safada, bate a bunda treinada Que eu vou botar gostosa a noite inteira, nada, nada Que eu vou botar gostosa a noite inteira, nada, nada Vou botar gostosa a noite inteira, nada, nada Vou botar gostosa noite inteira Vou botar gostosa noite inteira Vou botar gostosa noite inteira Eu vou botar gostosa